Música A gente está na quarta entrega, a gente fez Londrina, São Paulo, Minas Gerais E agora aqui em Cascavel, somando aí R$340.000,00, isso é muito legal É da nossa vitória da Corrida do Milhão, fazer parte dessas entregas Música Um dos meus patrocinadores faz parte dessa empreitada Então muito feliz, muito honrado e sempre uma energia muito positiva Vindo em todas essas campanhas que a gente vem fazendo Imaginou a Stock Car com toda essa equipe, com os pilotos Fazendo uma doação numa época de crise, de Covid Trazendo todo esse calor humano para que nós possamos atender os pacientes Então nós precisamos desse tipo de trabalho que a Stock Car está fazendo E aliás, nós, não, todas as pessoas do Brasil que estão recebendo esse benefício Muito obrigado a vocês por ter feito esse trabalho e vamos somar forças O Hospital do Câncer, o OPECAN, agradece imensamente este volume Que chega a mais ou menos R$100.000,00 de doações aqui Através de álcool gelo, através de máscaras, através de creme dental E assim por diante Então uma doação realmente maravilhosa Muito obrigado e um abraço a todos Música